E aí pessoal do Você Mais Rico, quem fala aqui é Bruno Perini. Vamos partir para o Bruno Responde 9, onde eu seleciono algumas perguntas que vocês fizeram no último vídeo no Bruno Responde 8, perguntas que ainda não foram respondidas aqui no canal ao longo desses vários vídeos que eu já gravei, para que vocês possam aprender um pouco mais sobre o mercado financeiro, sobre finanças pessoais, sobre investimentos, etc. Então eu separei algumas perguntas interessantes e que até onde eu me lembro, eu não respondi ainda. Então começando com uma delas que eu acho bem oportuna, devido a uma crença que vocês têm de que eu odeio imóveis, sobre a qual eu vou falar aqui. Então o tio Mike está perguntando, Bruno, aproveitando que você mudou de casa, o Bruno Responde 8, já tem um tempinho já. Se eu tiver 400 mil, vale mais a pena comprar uma casa à vista ou investir esse dinheiro e morar de aluguel? Como toda pergunta um pouco mais complexa, a resposta para essa é depende. Agora, até desmistificando isso de que eu odeio imóveis, gente. A questão é a seguinte, eu não gosto da maneira como as pessoas compram imóveis aqui no Brasil, que quase sempre através de financiamento com juros muito altos. Mas aqui no caso do tio Mike, com 400 mil na mão, num mercado imobiliário que não está tão legal assim, mágicas acontecem. Você consegue comprar um imóvel por um preço muito abaixo daquele que está sendo oferecido. Você faz uma proposta e se o comprador achar que ela é interessante, porque ele está precisando de dinheiro, por exemplo, ele vai e te vende. Você consegue comprar um imóvel por um preço mais baixo do que ele valeria num mercado mais aquecido. Então aí vira um bom negócio. E somente dessa maneira que eu gosto de investir em imóveis. Porque o problema dos imóveis é que, primeiro, dois grandes problemas. Ele exige um alto capital. Então é muito difícil você investir em imóveis usando uma parcela pequena do seu dinheiro. A não ser que você tenha muito dinheiro. Quase sempre o investimento imobiliário é uma coisa que pode mudar a vida da pessoa. Talvez para um pouco melhor ou talvez para muito pior. Porque é uma grande concentração de capital em um único bem. E quem me segue aqui há mais tempo sabe que eu não aprecio esse tipo de concentração. Eu gosto de estar diversificado. Mas quem está muito concentrado corre risco demais. E o outro grande problema é que é um investimento com pouquíssima liquidez. Então você consegue transformar o seu dinheiro, aqui no exemplo do tio Mike, os 400 mil e um imóvel. Mas depois é muito difícil, dependendo das condições de mercado, dependendo do tipo de imóvel que você comprou, da localização, transformar aquele imóvel de volta em dinheiro. Pode levar seis meses, pode levar um ano, pode levar até mais tempo do que isso, dependendo do imóvel, da localização, desses fatores que eu já falei aqui. Então por conta disso eu não sou tão fã do mercado imobiliário assim. Eu prefiro investir em imóveis através de outros instrumentos, que são os fundos imobiliários. Mas, aproveitando para contar uma passagem da minha vida, se você achar boas oportunidades, vale a pena investir no mercado imobiliário tradicional. Então, sei lá, acho que tem um ano e pouquinho, aconteceu o seguinte, os meus avós tiveram um imóvel em Resende, o meu avô comprou financiado, e o financiamento no nome dele, fez um contrato de gaveta e passou esse financiamento adiante. Vendeu para uma pessoa, essa pessoa ficou um tempo pagando, vendeu para uma outra pessoa, só que esse contrato não tinha validade, era um acerto entre eles. E o financiamento continuava no nome do meu avô. Aí uma hora esse cara que comprou depois, pensou, caramba, mas por que eu vou pagar essas parcelas, se no final o imóvel não vai sair no meu nome, vai sair no nome do Carlos, do meu avô. Então ele parou de pagar as parcelas. Só que por um alinhamento dos astros, o banco não cobrou esse camarada na época, e não cobrou o meu avô, na verdade, porque ele faliu. Aí a massa falida foi comprada por outro banco, que depois veio a quebrar também. Então foi uma quebradeira de vários bancos que aconteceram. E durante 30 anos, ninguém falou nada desse imóvel com o meu avô. Esse camarada ficou morando lá, até colocando outras pessoas, ganhou renda de aluguel, fez reforma no imóvel, tudo como se fosse dele. Mas na verdade era do banco, porque a dívida estava no meu avô, ele não estava pagando. Aí uma hora essa massa falida foi parar na mão do Itaú. E o Itaú é um banco diferenciado nesse aspecto. Eles têm uma recuperadora chamada Recovery, que tenta cobrar essas dívidas que ninguém está pagando. E aí entraram em contato com o meu avô e falaram, olha, tem essa dívida aqui, se você não pagar, a gente vai ter que executar a dívida e alguma coisa que você tem vai a leilão. Meu avô tinha outros imóveis para pagar isso. E aí meus avós ficaram desesperados com o episódio. A minha irmã é advogada, ela falou comigo, Bruno, então vou dar uma olhada aqui o que a gente pode fazer, mas se precisar do socorro financeiro, você pode ajudar. Eu falei, olha lá, vamos tentar negociar, diga o que acontece. A dívida inicial que eles queriam cobrar era de 200 mil reais e o valor do apartamento é estimado em mais do que isso. Então já valeria a pena pagar isso. Mas através de negociação a gente conseguiu chegar no valor de 50 mil reais. Então se eu pagasse 50 mil reais para o Itaú, o apartamento passaria a ser do meu avô. Ele poderia vender logo em seguida. Então fizemos isso, demos o dinheiro para o Itaú, a dívida foi zerada, o apartamento virou do meu avô. E aí tinha a questão do camarada que estava morando lá. Como a gente não queria um processo grande, injustiça, porque ele poderia alugar, sei lá, uso capião, que seja qualquer coisa, o processo ia ficar tramitando durante um tempo, entramos em um acordo com ele também, pagamos 15 mil para essa pessoa para ele desocupar o apartamento e deixar ali com a gente. Então por 65 mil reais eu comprei um imóvel que dois meses depois a gente vendeu por 220 mil reais. Então não é que eu não goste do mercado imobiliário, eu gosto quando tem um bom negócio. Então se você tiver esses 400 mil e pesquisar e achar um bom negócio, eu acho que é interessante investir. Mas tem que ser um bom negócio, tem que ser um bom imóvel com preço mais baixo do que aquele que parece ser o valor de mercado dele. Pesquise ali na região para que você possa fazer o investimento com uma expectativa boa de valorização. O que não acontece, as pessoas hoje se animam tanto às vezes com alguns imóveis novos, que compram, por exemplo, aqui em São Paulo acontece muito, um prédio na planta por um preço mais caro, um metro quadrado, do que um prédio na esquina que já está pronto. Então você está comprando na planta com 20% de age de sobrepreço de um prédio já pronto e espera ter valorização com isso? É muito complicado. Então eu prefiro investir o dinheiro, mas também vai depender de como você investe o dinheiro. Porque às vezes da maneira que você vai investir você não vai ter um retorno tão legal. Ah, vou investir tudo em renda fixa e hoje os juros estão baixos e com expectativa de ficar baixos por bastante tempo. Então pode ser que seja mais interessante nesse caso, se você achar um bom negócio, comprar um imóvel. Mas se você souber investir esse dinheiro, se expor a um pouco de risco, pode ser mais interessante investir e viver de aluguel. É o que eu faço, por exemplo. A segunda pergunta, do Otávio Pirola. Fala, Bruno, beleza, não declaro imposto de renda, mas se eu comprar ações, terei que começar a declarar? Como funciona? Sim, você vai ter que começar a declarar. Mesmo que você seja isendo a declaração por conta da renda, você não tenha atingido aquela faixa de renda, ou não tenha um patrimônio total de bens, que se não me engano varia, as regras mudam, mas não parte de 300 mil reais, você é isento de declarar imposto. E você pode investir, por exemplo, em tesouro, em fundo de renda fixa, em CDB, todos esses instrumentos da renda fixa, você pode investir sem nenhum problema, sem ser obrigado a declarar imposto. Mas se você comprou uma ação, você vai ter que declarar imposto. E as pessoas ficam um pouco desesperadas com isso. Mas, gente, declarar imposto não é sinônimo de pagar imposto de renda. Então você pode não ter que pagar nada, dependendo de como você está investindo em ações. Se você não está fazendo day trade e quando você vende, vende abaixo de 20 mil por mês, mesmo que você tenha lucro, você não vai pagar nada de imposto de renda nessas ações. Só vai ter que informar a Receita Federal de você estar investindo em ações, o lucro que você teve, a posição que você tem ao final do ano, no dia 31 do 12. E se você começar a fazer isso agora, você só vai declarar isso no ano que vem. Se você fez ano passado, vai ser obrigatório que você faça a declaração esse ano. Mas guardem isso, declarar imposto de renda não é sinônimo de pagar imposto de renda. E se vocês querem chegar até uma vida de liberdade financeira, acostume-se com isso. Porque eu não conheço nenhum milionário que não declara imposto de renda. Eles são obrigados a declarar. Então é só uma coisa que você vai ter que fazer uma vez ao ano, e que se você fizer certinho ali, não vai acontecer nada. Você já vai ter pago imposto durante o ano, não vai ter diferença nenhuma a acertar. Dependendo do que você faça, tem gente que, por exemplo, faz Previdência PGBL, e consegue até receber um dinheiro bom de volta. Então não fiquem desesperados com isso. É só mais uma coisa a ser feita, tá bom pessoal? Próxima pergunta do Michael Costa. Olá Bruno, o que é melhor para longo prazo? Previdência privada ou Tesouro IPCA? Investir para aposentadoria? Aí botou a hashtag Bruno Responde, abraços de Paris. Então não há, como eu saber, o que é melhor para o longo prazo, porque dentro das habilidades mediúnicas, a pré-cognição não é o meu forte. Então não dá. O futuro é opaco por natureza. A gente não consegue saber nem o que vai acontecer na semana que vem, quanto mais em um prazo mais extenso. Então pegando aí, normalmente as pessoas quando investem para aposentadoria, pensam em Tesouro IPCA mais 2035, 2045. Tem gente que prefere com juros semestrais, eu acho um péssimo negócio, no acumulado ele rende menos. Mas quando você pega um título desse, você tem a garantia do Estado de que no prazo de vencimento você vai receber a taxa prometida. Só que durante o caminho, devido à marcação a mercado, esse título vai variar bastante. Então eu já vi gente que investia bastante dinheiro em Tesouro IPCA 2035 e durante a subida dos juros do governo Dilma, chegou a perder na marcação a mercado 40% do capital. Se essa pessoa esperasse até 2035, mas falta muito tempo para isso, ela receberia o prometido. Só que ela desesperou, achou que o Brasil ia virar uma Venezuela e sacou com um prejuízo de 40%. Então um baita de um prejuízo para investimento em renda fixa, que muita gente acha que renda fixa é fixa e não é bem assim a história. Então eu não gosto muito desse investimento de longuíssimo prazo IPCA 2035, 2045, porque vamos pensar, agora a gente está iniciando 2019. Então até 2035, a gente vai ter aí entre 16 e 17 anos. Pensa nos últimos 16 e 17 anos do Brasil, no que aconteceu. Vê se a trajetória foi previsível, foi tranquila. É só você pegar. O nosso último presidente provavelmente vai passar por um processo agora e talvez venha a ser preso. Antes dele, sofreu impeachment o anterior. Antes, é um cara que está preso agora. Antes disso, a gente teve mudança de moeda. Antes disso, a gente teve outro impeachment. Então, gente, é complicado. O Brasil não é um país para principiantes. Por conta disso, eu não gosto dessa ideia de concentrar recursos e investimento com prazo tão longo assim. E sou mais fã, nesse caso, de uma boa previdência privada. Só que vejam essa palavra, boa. Porque grande parte das previdências privadas são horríveis. Principalmente se você faz uma previdência privada em um grande banco. Quase sempre uma previdência privada com uma taxa de administração alta, já vi de 3%, 3,5%, com taxas de carregamento ainda para a entrada de recursos. Ou seja, você é penalizado por mandar dinheiro para a previdência. O negócio é absurdo, né? Não tem por que existir. Tem taxa de carregamento, às vezes, de 5%. Então, se você mandou 100 reais, 5 reais você já perde e vai para a previdência. Então, para o gestor, para o banco. Gente, é muito ruim isso, né? Pensa o seguinte, né? Uma taxa de 5% vai levar praticamente um ano inteiro para você recuperar isso. E se essa previdência for excessivamente conservadora, é só investir em renda fixa. E por conta disso, como várias previdências só investem em renda fixa, tem rendimentos ruins, tem uma taxa alta, e no final, quando você vai ver, ela está rendendo menos do que a poupança. Pegar uma previdência assim é pior ainda do que investir em Tesouro IPCA 2035, sem nenhuma visibilidade do que vai acontecer até lá. Agora, quando você pega uma boa previdência, a coisa muda de figura. Tem previdência que consegue bater 150% do CDI. Entre as boas previdências, eu acho que é interessante você procurar em seguradoras e não nos grandes bancos. Com exceções, né? Dependendo do grande banco, às vezes, tem as previdências legais. É questão de pesquisar mesmo, a gente não pode generalizar. Mas procure previdências de gestoras independentes. Então, aquelas gestoras que já têm fundos multimercado consagrados e que há pouco tempo lançaram previdências. Não vai ter um histórico muito grande da previdência, porque elas vão ser recentes, mas você sabe que eles acertaram durante muito tempo no fundo multimercado. Na previdência, eles devem ter um acerto muito parecido. Até porque, quando você pega assim para ver os ativos onde um bom fundo de previdência e um bom fundo multimercado da mesma gestora investem, às vezes a correlação é superior a 80%. Então, é praticamente investir no multimercado, só que sem a desvantagem do Comicotas. Por conta disso, eu acho interessante uma previdência privada boa. Acho que sempre há espaço na carteira para esse tipo de investimento. Próxima pergunta, da Isabela Mello. Bruno, o que você acha do sistema de crowdfunding imobiliário? É melhor do que os fundos imobiliários? Vale a pena diversificar? Abraço e boa sorte na casa nova. Olha, Isabela, eu acho que eu não compararia ele com o investimento em fundo imobiliário, mas sim com o investimento em renda fixa. Porque esse crowdfunding imobiliário nada mais é do que você emprestar dinheiro para negócios de base imobiliária, por exemplo, uma construtora que vai erguer um prédio e você vai receber um pagamento por isso, juros. Só que, por conta do risco maior que existe, porque por mais que esses sites de crowdfunding, e outros sites também de empréstimo, onde você empresta dinheiro para uma pessoa, para uma empresa, façam propaganda de que eles fazem uma análise de risco, tudo, de que é seguro, o risco é maior, as garantias são menores. Então, é natural que ao correr mais risco, seja necessário que você tenha um prêmio por aquilo, chamado prêmio de risco. Então, esse tipo de investimento vai pagar mais dinheiro. Isso é normal. Mas eu vou te falar a minha experiência com esse tipo de negócio. Não foi com crowdfunding imobiliário, mas foi com essa parte de empréstimos para pessoas e para empresas através de plataformas assim. Eu fiz cerca de 11 operações com isso, mas antes de virar moda. Então, pode ter mudado alguma coisa. E em 10 operações eu ganhei, mais que eu ganharia na renda fixa na época, mas teve uma operação onde a pessoa não pagou. E esse único prejuízo tirou praticamente todo o meu lucro. Então, eu acho que não vale a pena. São aquelas operações onde você vai ganhando de canequinha e quando você perde, você perde no balde. Por quê? Vamos analisar aqui. Por que a concentração bancária no Brasil é muito grande? Toda hora as pessoas falam disso, que é um absurdo, mas é muito grande porque é complicado emprestar dinheiro no Brasil. As pessoas, as empresas, muitas vezes não pagam. Então, por conta disso, não é simples assim. Eu acho que vale a pena uma pequena diversificação, você testar esse mercado, mas, novamente, sou contra a concentração excessiva em qualquer tipo de ativo. Ainda mais nesses, onde há um risco maior e esse risco embute uma perda de, às vezes, 100%. Então, vai ser necessário várias operações vencedoras depois para pagar essa única perda. Você está apostando reais para ganhar centavos. e isso, na minha opinião, não é bom. Eu prefiro apostar centavos para ganhar reais e, por isso, eu vou na renda variável. E na renda fixa, eu prefiro ter com grande parte da carteira mais segurança, mas com uma pequena parte, eu poderia colocar nesse tipo de negócio. Mas, nunca excessivamente concentrado nisso, nunca uma parte muito grande, porque paga mais, mas tem mais risco. E partindo para a nossa última pergunta aqui do Investir Inteligente. Olá, Bruno. Era para ser tudo bom, mas ficou só bom? Então, você acha que vale a pena investir para aposentadoria somente em ações e viver de dividendos? O que você acha sobre isso? Abraço. Não. Eu não acho que vale a pena investir somente em ações. Vou até estender, né? Você pode botar até ações e fundos imobiliários, ou seja, investir somente em renda variável para aposentadoria num país que ainda paga juros altos em comparação com o restante do mundo. Eu acho que a renda fixa, ela traz previsibilidade e receita para quem quer viver de renda. Então, eu não abro mão de ter grande parte da minha carteira investida em renda fixa, porque isso me deixa mais seguro, mais previsível, eu consigo deitar a cabeça no travesseiro tranquilo, independente das condições do mercado acionário. Porque agora a gente está vivendo uma fase, um pouco de euforia, animação com o novo governo, com reformas que devem vir, a bolsa está subindo bastante, tem muita gente que está ganhando 20%, 30%. Então, fica aquela questão, nossa, agora vai, por ganhar bastante dinheiro, e as pessoas querem aumentar a posição no mercado acionário. Mas a gente sempre tem que pensar o que vai acontecer se a gente estiver errado. Eu gosto de pensar assim, então, se a gente estiver errado, e por mais que o Brasil dê alguma avançada, ou que ele não avance, uma conjuntura internacional ruim vier, independente dos lucros corporativos estarem crescendo, do país estar sendo ajeitado, os preços das ações vão cair. Porque grande parte do volume financeiro na nossa bolsa vem de fora. E essa queda pode durar mais tempo do que você é capaz de aguentar sem realizar o prejuízo, sem vender suas ações, porque você está precisando de dinheiro, por exemplo. Então, não acha interessante ter 100% do capital no mercado acionário, até porque uma grande queda, depois precisa de uma subida muito maior para a recuperação do patrimônio. Então, por exemplo, vamos supor, pegando a crise de 2008, que foi uma crise bem séria, que o mercado cai da mesma maneira que caiu em 2008. Caiu 80%, foi a queda que o Bovespa teve. Se você tem um milhão de reais e você sofre uma queda de 80%, tem um milhão investido em bolsa e caiu 80%, você vai ficar com 200 mil reais. Para esses 200 mil reais voltarem a ser um milhão, você não precisa de uma subida de 80%. Você precisa de uma subida de 400%. Então, vai precisar subir muito mais do que caiu, porque a multiplicação agora vai ser sobre o valor menor. Então, não acho interessante ter tudo em bolsa de valores. Agora, no meu caso, que tenho 30% em bolsa de valores, se os 30% caírem 80%, vai sobrar 6% ainda do patrimônio em renda variável. Está ficando meio Dilma a conversa, mas a conta é essa. Eu vou ter os 70% em renda fixa ainda, que na verdade vão ter crescido nesse período. Então, eu vou ter o meu patrimônio, o grande parte dele ainda, protegido. E você é capaz de tirar dinheiro da renda fixa para aproveitar esses preços baixos e fazer aportes maiores na bolsa de valores. Enquanto o camarada que tem 100% em bolsa de valores, até pode aproveitar esses preços mais baixos para aportar mais. Só que ele tinha um milhão lá, agora ele tem 200 mil. Se ele tiver uma capacidade de aporte muito grande, vai ficar no prejúcio durante bastante tempo ainda. Então, não acho que é uma estratégia interessante. Não sou dono da verdade, tem gente que gosta de fazer isso. Eu prefiro outros caminhos. Eu gosto sempre de pensar nessas piores hipóteses, até porque eu usei como exemplo aqui uma queda de 80%. Mas não é porque essa foi a maior queda que a nossa geração já viu, que é a maior queda possível. Todo é o homem que acha que a maior montanha que ele já viu é a maior montanha que existe. Não tem nada disso. Então, pode ser que a gente veja nos próximos anos quedas até maiores. Porque a crise de 2008, ela foi sanada através da impressão desenfreada de dinheiro. E também daquelas empresas que eram grandes demais para quebrar, se tornando ainda maiores. Então, o que pode acontecer numa próxima crise? Não sei, né? Mas eu acho que não é interessante ter tudo em renda variável. Eu prefiro ter parte do meu dinheiro em renda fixa. Isso me deixa muito mais tranquilo. Pessoal, então vou encerrar por aqui. Espero que tenham gostado desse Bruno Responde. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Estamos quase batendo 250 mil inscritos. Me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu já tento passar conteúdo de forma quase diária. E é isso. Um grande abraço e até a próxima.